e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu quero estar falando um pouco com vocês sobre filtro biológico pessoal a gente tem que dar uma atenção muito grande para filtragem biológica do sistema se você não tiver uma filtragem biológica bem eficiente você vai ter muitos problemas e são problemas sérios com perca na produtividade dos peixes eles vão deixar de estar crescendo eles vão adoecer com muita facilidade e também pessoal odores na água são vários sintomas ruins e uma filtragem biológica ineficiente traz vejam só como é que estão os peixes aqui tá vendo eles estão se alimentando bem e eles não ficam na superfície e filtragem biológica pessoal não adianta a gente copiar o sistema de alguém achar que vai ficar a mesma coisa que não fica não gente porque são vários fatores que não deixa o sistema ser igual fica equivalente ou melhor pessoal vou mostrar para vocês a minha filtragem biológica aqui como é que é pessoal esses tanques aqui ó a função deles é só tirar os resíduos sólidos mais nada tem biologia nele sim mas a função principal dele é tirar os resíduos sólidos este aqui é um decantador não tem nada dentro dele a água só vai decantar e cerca de 60 por cento da sujeira para nesse primeiro tanque que a sujeira mais pesada esse outro aqui pessoal já um filtro decantador e mecânico ele tem sombrite de 80 por cento e também tem uma tela de plástico para não entupir o sombrite eu tenho uma camada de tela uma de sombrite e uma de tela assim evita saturar o sombrite ele entupir rápido e aqui pessoal a continuação daquele lá tem um sombrite aqui e corda da cabeleira de corda aqui e esse pessoal esse aqui é realmente o meu filtro biológico aqui ó eu uso o sistema de aquaponia olha como é que está boa tá linda ó aqui retiro os nutrientes da água para diminuir a proliferação das algas e faz toda a filtragem biológico aí pessoal eu estou usando água pés tá bom e a caponia com brita ao tanto de raízes aqui é biologia pura pessoal aqui que vai fazer todo o tratamento da minha água e eu ainda produzo o alimento olha só esse aqui é yam chinês olha olha como é que ele está lindo ó e está na hora de estar tirando ele já olha só para vocês verem entendeu aqui eu fiz um filtro samp e aproveitando ele eu já fiz um filtro biológico junto e as raízes das plantas a brita eu não gosto de estar colocando dentro do filtro para limpar a brita caco de tela que dá muito trabalho pessoal funciona assim mas dá muito trabalho na hora da limpeza aí o resultado final do meu filtro biológico pessoal é esse aqui ó tá vendo pessoal pessoal se vocês gostaram quiserem alguma dica pode estar perguntando aí viu pessoal só não se esqueça pessoal de deixar o like aí e compartilhar bastante fica todo mundo com deus aí e até o próximo vídeo